O Mundo de Tarsila do Amaral, pela primeira vez em animação. Seu nome, cidadora? Tarsilinha. Uma lagartosa roubou os lembramentos da mãe dela. Lagarta? Você disse lagarta? Quando der meia-noite, essas lembranças serão minhas. Ei, volta aqui! Sapo-cururu! É a última moda. Um sapato em cada pé. Aguenta firme, irmã. Eu vou conseguir. Tarsilinha. Hoje, nos cinemas.